Os ministérios públicos, estadual e federal entraram na guerra contra o sarampo. Eles criaram um comitê para fiscalizar as ações de combate à doença aqui no estado. Crianças entre seis meses e cinco anos de idade lideram os casos. Em segundo lugar, pessoas de 15 a 29 anos de idade. E por último, a faixa etária de 30 a 49 anos. A situação deixou a dona Irielta ainda mais preocupada com o filho, que já tomou a primeira dose da vacina e mesmo assim a mãe redobrou os cuidados. Não é só a vacina, mas também evitar outras coisas, outros meios, né? Deixar ele muito próximo de pessoas que já tiveram sarampo ou estão, né? Então essa é a prevenção que eu tomo com ele. A Tamires tem 29 anos. Assim que soube que fazia parte do grupo de risco, procurou esta UBS na Zona Leste para tomar a vacina tríplice viral. Quando eu vi que estava ficando grave demais o caso do sarampo, aí a gente correu para se prevenir. O seu Valdemir tem 56 anos. Já está fora do grupo de risco. Mesmo assim, ele teme a recaída só de lembrar do sufoco que passou quando teve sarampo na infância. Foi difícil. Fiquei, teve uma situação que eu não podia vestir roupa, teve que ir para a folha da bananeira. Qualquer pessoa pode tomar a vacina. É preciso ficar atento porque cada faixa etária tem uma recomendação. De seis meses a 49 anos, duas doses até 29 anos e acima de 29 anos, uma dose. A campanha de vacinação precisou ser ampliada em toda a rede de saúde do Amazonas por causa da baixa procura. Até escolas receberam as ações no início da semana. Manaus lidera os casos de sarampo no país. Preocupados com isso, os ministérios públicos estadual e federal devem formalizar um comitê para prevenir o surgimento de novos casos e monitorar quem já tem a doença. Nós estamos instaurando um inquérito civil para acompanhar as medidas adotadas pelo poder público estadual e pelo poder público municipal para enfrentar essa epidemia de sarampo. O resultado dos relatórios da Secretaria Municipal de Saúde e Fundação de Vigilância Sanitária é o que vai definir as medidas adotadas pela comissão. Fazer o levantamento das crianças que não foram vacinadas para a partir daí ter uma atuação do Ministério Público com o objetivo de garantir que essas crianças tenham acesso à vacinação. A vacinação é obrigatória, prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. Deputados querem abrir uma CPI para investigar mais de 300 contratos feitos pelo governo com dispensa de licitação. Isso tudo foi feito em 280 dias. Entre eles está um para a compra de livros a preços bem acima da média do mercado. Na internet, o livro custa menos de 15 reais. Em uma livraria de Manaus, era vendido a 39 e o governo comprou por 50 reais cada unidade, sem licitação. Foi o que intrigou o deputado Sabarreis. Na Concorde, uma livraria que é tradicional aqui da nossa terra, esse exemplar custa 39 sem você pedir desconto, sem você regatear preço. Porque se você for na Concorde perguntar, se eu comprar 280 mil livros, qual é o preço? Ele vai diminuir o valor. A diferença da Concorde para a tal da Previna dá mais de 2 milhões e meio de reais. O contrato foi feito com a empresa Previna Programas Preventivos, fornecedora nacional e exclusiva do livro Droga Disfarçada de Estudante, segundo o Diário Oficial do Estado. O valor pago pelo governo passou dos 11 milhões de reais e foram mais de 228 mil exemplares. Essa compra de livros sem licitação é só uma das mais de 300 dispensas que a Assembleia vai investigar e que somam gastos de 89 milhões de reais. Os deputados agora vão propor a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar os contratos feitos pelo governo sem nenhuma licitação. Eles já fizeram 301 processos de dispensa de licitação. Isso importa em quase meio bilhão de reais de dinheiro nosso, dinheiro público envolvido. E olha, os deputados podem até suspender o recesso parlamentar para abrir essa comissão parlamentar de inquérito. A CPI já tem oito assinaturas, número mínimo para abertura de investigação. Assinaram os deputados Sabá Reis, Abdala Fraschi, Francisco Souza, José Ricardo Edlin, Luiz Castro, Davi Almeida, Platini Soares e Serafim Correia. Mas a Assembleia Legislativa está em recesso parlamentar desde a última sexta-feira. Por este motivo, o deputado Platini Soares protocolou ontem um pedido de retorno imediato dos parlamentares para eles votarem em caráter de urgência a abertura da CPI. A justificativa de Platini para tanta urgência é que só nesta semana o governo já fechou dois grandes contratos sem licitação. A Embrasil, que é a empresa com um serviço similar ao da Humanizare, uma dispensa de 14 milhões. A Thomas Gregg, agora também com um valor bem significativo na Casa dos Milhões. Então, a cada dia que está se passando, novas dispensas milionárias que, se somadas, vão gerar uma despesa bem próxima dos 50 milhões de reais apenas nos últimos dias. O pedido está na Procuradoria da Assembleia. Somente após o parecer é que o presidente da Casa tomará a decisão de adiantar o retorno da Leã ou manter o fim do recesso para 1º de agosto. No Amazonas já aconteceram mais de 301 dispensas de licitação desde que o governo assumiu. Então, não se justifica mais. Com 10 meses você está fazendo dispensa de licitação. A Procuradoria vai balizar a decisão que a Assembleia vai tomar. Porém, eu acredito que na volta do recesso é que nós vamos fazer a análise e os encaminhamentos das matérias que estão sendo apresentadas pelos deputados no período do recesso. Mesmo se aprovada, a CPI pode não ser concluída até dezembro. Quando termina o mandato de Amazonino Mendes. O regimento diz que ela tem prazo de 4 meses, prorrogados por mais 4 para ser concluída. Tudo agora vai depender do interesse dos deputados estaduais. E por determinação do Ministério Público, a Secretaria de Educação do Amazonas cancelou as provas para professores com carga horária de 20 horas que seriam realizadas domingo que vem. O concurso, feito há duas semanas, está com suspeita de fraude. E olha, mais de 7 mil candidatos foram prejudicados. As provas do concurso da Seduc, aplicadas em junho deste ano, foram motivos de revolta entre os candidatos que buscavam uma vaga para professor na escola do Estado. Rasuras e letras inelegíveis foram as principais reclamações. A situação foi parar no Tribunal de Contas e no Ministério Público do Amazonas. Finalmente, a Seduc cancelou o concurso sob uma orientação do Ministério Público. Agora, 7 mil e 92 candidatos vão refazer o exame no próximo dia 2 de setembro, sem custos extras, nem para a Seduc e nem para os candidatos. Mesmo com as denúncias, o Instituto Acesso, que aplicou as provas há duas semanas, vai realizar o novo exame para 7 mil e 92 candidatos que concorre a 180 vagas para professores com carga horária de 20 horas. Muitos candidatos não concordaram. A gente gostaria que outro instituto fosse o responsável pela aplicação dessa prova, uma vez que tem tantos outros que fazem aplicações, que tem um histórico de aplicação, que não há nenhum erro, nenhuma falta com os candidatos. Segundo o secretário de Educação do Estado, mais de 10 mil pessoas estavam envolvidas na realização do concurso. Ainda assim, não foi o suficiente para evitar problemas. O secretário disse também que as provas foram transportadas para uma escola por meio de mototáxi, o que não agradou os candidatos. Isso foi um episódio em uma única escola, na parte da manhã, em três salas em que as provas não estavam em quantidade suficiente. E a empresa cuidou de mandar buscar no seu depósito, uma casa que alugaram, enfim, para ser o seu próprio escritório, cuidou de mandar buscar as provas reservas daquela espécie, daquele concurso. E usou a moto como podia ter usado um carro, um ônibus. Quem fez as provas não pensa da mesma forma. Porque a pessoa vai ter que se deslocar novamente, ter que perder seu tempo fazendo a prova, e isso é um problema muito grande. O concurso foi bem desorganizado, né? A gente se preparou, seguiu o que estava escrito no edital, e acabou que quando a gente percebeu, haviam questões que nem coincidiam com as temáticas do edital. E na recepção dos alunos, na sala de aula, os fiscais não estavam preparados. Percebi que a equipe não estava preparada para receber os candidatos. Hoje, uma balsa do exército pegou fogo, no momento em que era abastecida. Foi no porto do município de São Gabriel da Cachoeira, no interior do estado. O fogo se alastrou e atingiu embarcações que estavam próximas. O local foi isolado pelo próprio exército, que também fez o trabalho de contenção das chamas com carros-pipas. Dois soldados tiveram queimaduras. Um deles foi trazido para o hospital militar em Manaus. O exército instaurou o procedimento administrativo para apurar danos materiais, responsabilidades e também as causas do acidente. No próximo bloco, o colombiano é preso com drogas na rodoviária de Manaus. E hoje, no dia do futebol, a triste realidade dos nossos clubes e os desafios para chegar às séries do Campeonato Brasileiro. É depois do intervalo. E aí